Boa noite pessoas, esse vídeo eu vou falar sobre o escândalo da carne que estourou recentemente na nova operação da Polícia Federal. Para alguns youtubers, esse é mais especificamente para o Fernando Estopa, que esse escândalo pode ser alguma coisa para prejudicar a exportação de carne brasileira e favorecer a exportação de carne nos Estados Unidos, principalmente. Pode ser também sacanagem mesmo desses empresários do ramo de frigorífico que, segundo a denúncia, usavam produtos para tirar o cheiro de podre da carne e misturar papelão no meio da carne moída. Essa é a denúncia que as maiores empresas do ramo frigorífico estariam fazendo essas sacanagens, inclusive colocando produtos que podem dar câncer nas pessoas. Por que? Será que tudo isso é uma ganância do ramo empresarial em questão? E eu quero dizer das piadas que surgiram, tipo, os Simpsons já previveram que a carne ia ser adulterada no Brasil. Outro que falou assim, foi encontrado pelo do Tony Ramos na carne adulterada. Mas a coisa tem que ser investigada para não cometer injustiça e para não prejudicar as exportações brasileiras. Se for confirmado, esses caras têm que pagar uma multa e daquelas bem alta para serem punidos. No mínimo, e se porventura alguém morreram, alimentando dessa carne, essas pessoas teriam que ser presas porque cometeram assassinatos. Porque venderam carne podre. E nesse sentido que iria moralizar essa questão. Pois bem, galera, é isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha, do joinha, assinar o sininho, das notificações, comentar aí. E falou!